hoje eu vou levar vocês pra conhecerem mais uma opção de outlet aqui na florida estou em tampa uma cidade que fica a uma hora de orlando onde fica localizado o parque bush garden vamos lá dá um tapinha nesse like se inscreva no canal e vem comigo pra quem ainda não sabe a minha filha mais velha mora aqui em tampa na florida essa cidade fica a uma hora de orlando e como eu estou aqui achei que seria uma ótima oportunidade para fazer um tour com vocês pelo outlet premium aqui da cidade vários seguidores já me falaram que esse lugar gente é muito bom pra fazer compras sabem porque porque como tem menos turistas as lojas têm muito mais variedade de mercadorias e que eles costumam fazer boas promoções por aqui principalmente para aquelas pessoas que vão vir pra cá e que tem aí o parque bush garden é no seu planejamento que vai realmente vir pra cá de qualquer jeito tem muita gente que faz isso vai no parque e depois acaba passando aqui no final do dia pra fazer umas comprinhas então tô louca pra ver juntinho com vocês se realmente vale a pena ou não vamos lá a entrada dele é muito bonita muito bonita mesmo lembra assim é um litoral sabe aquele um shopping a céu aberto numa cidade litorânea claro né gente aqui pertinho tem praia tem uma praia muito linda chamada clearwater gente que vale a pena vocês virem conhecer quando vierem aqui pra orlando tá bom fica meia hora eu acho que aqui de tampa né e um pouquinho mais de orlando quando você sair de orlando mas é uma praia belíssima que eu super recomendo vocês irem conhecer se vierem pra cá no calor e tiverem um tempo é disponível pra esse tipo de passeio olha só já na entrada a gente vê que tem bastante banquinhos tô vendo que tá bem calmo né minha filha me falou que aqui é sempre mais calmo mesmo só que nos finais de semana costuma ter mais gente né circulando por aqui é moradores pessoas que como eu falei pra vocês vão nas cidadezinhas vizinha passa por aqui o que vão no parque bush garden quem já ouviu falar nesse parque bush garden quem já foi lá comenta e o que achou vale a pena as pessoas irem conhecer eu amo esse parque gente eu sou suspeito porque eu amo mesmo não montanha russa lá tem muita montanha russa radical a produção que gosta de ir junto com as meninas e eu fico mais na parte dos animais porque é parecido com zoológico tem uma parte bem grande assim com vários animais é muito bonito parque muito gostoso um passeio lá olha ele já tô vendo a coach tô vendo que aqui ó mostra um pouquinho das lojas vou mostrar pra vocês olha como é que ele é aqui essa que é a planta do outlet ó tem adidas kate spade mark jacobs michael kors coach bath and body works carters columbia forever 21 américa eagle underarmor polo ralph lori gente tem muita loja que o atome tem muita coisa lá e aqui embaixo tem um os nomes ó olha a quantidade de loja tá vendo vou subir aqui pra vocês darem uma olhadinha e aí vocês pausam o vídeo aí pra ver com calma tudo que tem aqui tá vamos lá ali tem a coach ó hoje a gente vai dar uma entradinha um pouquinho cada loja é das principais que a gente gosta bastante os brasileiros procuram quando vem pra cá gente olha só coloca umas cadeiras aqui olha ali uma fonte olha que delícia esse gramado artificial né pode as produções podem ficar sentada aqui olhando as crianças e enquanto as mulheres vão às compras fala sério tem uma joalheria aqui tô vendo que eles têm uns carros é expostos deve ser alguma concessionária em alguma marca de carro que está expondo os carros aqui olha isso se não parece uma praia é esses coqueiros aqui palmeiras sei lá a palmeira né olha que coisa mais linda olha isso que lugar gostoso a minha produção ainda não veio aqui é a primeira vez que eu tô vindo na próxima vez ele vai vim comigo tem certeza que ele vai gostar desse lugar gente isso aqui tá parecendo um resort não tá ó que bonito ali apolo olha o tamanho da nike onde será que a praça de alimentação ali atrás eu tô vendo que a gente passou pela michael kors vamos lá né e vocês que não estão inscritos no canal tá esperando o que pra fazer parte da família viajar mudar tudo a já vai da lã dando logo aí um tapinha no like se inscreva no canal ative o sininho de notificações porque sempre que tiver um vídeo novo por aqui vocês vão ser avisado e olha que tem vídeo toda semana de três a quatro vídeos direto aqui dos estados unidos pra vocês gente tem de tudo dicas de compra dica de restaurante dicas de parque né de lugares pra comprar barato economizar gente fala sério até casas até casas a gente mostra aqui no canal pra quem está querendo se mudar pra cá fala sério se não é tudo de bom a e aí será que a gente entra ali na nike que vocês acham por onde vocês querem começar queria muita companhia de vocês por aqui vamos dar mais uma voltinha é tão bom quando a gente vem com os amigos né olha isso aqui dá uma foto faltou vocês aqui pra virem comigo ou a minha produção gosto tanto de sair com a minha produção e vocês gente vocês gostam de sair com a de vocês a olha que bonitinho pai filho tá vendo aí que gracinha tem coisa melhor achei lindo aquele lugar eu acho que ali a praça de alimentação eu vou entrar lá porque eu quero perguntar a gente se eles têm aquele livrinho de desconto igual igual eles têm lá no outlet premium de 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 orlando né a procurei um lugar um quiosque de informações não encontrei perguntei em um dos restaurantes e eles me falaram que não tem segundo eles é pra colocar aqui ó o que fazer o qr code pra pegar as promoções a lá ó vip shopper club então é só entrar e se cadastrar e vai ver que baixo né os cupons de desconto gente mas eu vou perguntar nas lojas eu vou perguntar e não é possível né apesar né gente que fala sério se for assim facinho menos um gasto porque esse livrinho de desconto lá no outlet premium a gente paga né ele é pago é 10 dólares fica na praça de alimentação naquele quiosque de informações 10 dólares você vai pagar você só não vai pagar se você for cliente nômade seja são cliente da nômade já tem uma conta digital americana pois é cliente da nômade tem livrinho é de desconto gratuito clientes nômade tem mala emprestada para fazer compras durante a sua compra é durante todo dia no outlet tem muitas vantagens gente em ser cliente da nômade tá além da praticidade segurança e você não precisar viajar com aquele monte de dinheiro igual a gente fazia antigamente olha a gente estou falando achando que vocês são ricos né ele monte de dinheiro na mão não é muito melhor já tá na sua conta fala sério chegar aqui com seu cartão só fazendo compras de boa de boa a e ainda a gente que vocês estão sabendo que eles abriram a nômade abriu acabou de inaugurar uma sala vip no aeroporto de são paulo fala sério quem é que não gosta de viajar e ficar numa sala vip é tudo de bom e tem mais em se você abrir a sua conta digital nômade usando o nosso código vmt 20 todo maiúsculo vou deixar aqui pra vocês vim ter 20 vocês ainda conseguem um cashback de até 20 dólares na hora que vocês fizerem a sua primeira remessa de dinheiro fala sério se não é tudo de bom a tá esperando o que pra ser cliente nômade abra sua conta agora com o nosso código vmt 20 vai viajar para o exterior quer economizar você precisa conhecer a nômade conta 100% digital feita para os brasileiros dólar turismo nunca mais abra sua conta nômade usando o nosso código vmt 20 você pode ganhar até 20 dólares economize até 10% em toda sua viagem use o código vmt 20 olha só essas blusinhas por 29 99 gente que coisa mais linda gente olha as cores olha é uma linha deixa eu filmar de pertinho bem fininha gente que bonita em olha só quantas cores cinza esse verde tá maravilhoso vamos ver aqui tem mais desconto 40% de desconto nessas blusinhas aqui olha que linda gente são de linha meu deus que linda ó um charme ó 64 e 50 com 40 por cento de desconto vai calculando aí tem branca azul marinho azul clarinho cinza tem uma que toda listradinha que eu achei muito charmosa também muito bonita né tem calças que eu tô vendo ela vamos ver ali olha lá 40 por cento de desconto nessas calças olha que bonita eu adoro calça assim eu tenho uma verde da tome parecidíssima com a minha minha verde mas verde escura choveu o precinho dela aqui pra vocês pessoal só que a minha eu comprei na tome clearance já ouviram falar dessa loja a 69 50 calcula aí com 40% de desconto tá tem azul marinho vermelha rosa branca e azul bem clarinho tome clearance é uma loja ponta de estoque é que tem lá em orlando já fiz vários vídeos lá pra vocês sabe quanto eu paguei na minha dessa pasmem 9 dólares 9 dólares tá então sempre que eu posso eu dou uma voltinha por lá porque você encontra quando eu encontro coisa na minha numeração e que eu goste economizo muito só que é uma ponta de estoque não pode trocar não tem tanta variedade às vezes você vai gostar de uma coisa e não tem a sua numeração e é assim tá mas vale a pena procurar 40 por cento de desconto em cima desse preço olha a quantidade de camisa ali gente ó olha as mochilinhas tudo com 40 por cento as bolsas deixa eu ver vamos ver o preço dessa mochilinha 109 com 40 por cento olha as cores preta azul marinho gostei bastante dessa bolsa muito charmosa gente muito elegante 109 também tá tem assim tem assim com 40 por cento de desconto sabe que eu acho legal a gente que eu aqui é bem calmo já pessoas fazer compras aqui quem tá com criança pequena não tem aquela aquele tumulto que ela em orlando o clima que o ambiente é totalmente diferente tá eu vou mostrando pra vocês ou falando vocês vão olhando aqui vocês ver ó tem ninguém ninguém e final de semana segundo a minha filha que mora aqui vem muitos moradores mas nem se compara ao movimento que tem nos outlets de orlando tá vamos ver que isso aqui a blusinha básica quanto está saindo aqui 29 e 50 essa aqui tá baratinha gente 29 50 com 40 por cento olha a quantidade de cor ó legal né vou dar uma passada assim na loja e um pouquinho ali na parte dos meninos ea gente vai pra outra tá 54 e 50 essas bermudas tudo com 40 por cento olha a loja bem bonita bem organizada a loja bem organizada vamos ver o tem moletom olha que lindo olha a gente vermelho preto o preço dele tá 89 e 50 com 40 por cento tá olha a quantidade de boné todos com desconto tá vendo isso que é legal a variedade que vocês vão encontrar 34 e 50 com 40 por cento tem a parte infantil e aqui a parte dos meninos vamos ver o que a gente encontra aqui 40 por cento de desconto aqui e nas camisetas ó vamos ver né vamos ver o precinho delas produção tem uma dessa 39 e 50 gente 39 e 50 com 40 por cento fala aí pra mim que vocês estão achando tem uma parte aqui ó uma área que tá com tudo qualquer coisa que 9 99 olha isso camisa polo gente por 9 99 tem m tem g olha tem várias coisas olha essa camisa olha essa camisa social se verde por 9 99 olha aqui só que aqui tá escrito eu vi aqui na placa agora acho que é teen né adolescente só que eu tô vendo aqui é grande gente porque aqui ó xxl é um tamanho bem grande esse aqui tá até dá na minha produção essa camisa aqui ixi e como mas olha o tanto de polo aqui gente ó tudo de cor básica sabe cor sólida olha e ai que linda essa ah mas essas aqui desse lado tá mais caro ó 19 99 esse aqui acho que já é de adulto mesmo tô vendo aqui pelo tamanho então tá aí ali tem uma parte também de promoção ó qualquer coisa 16 e 99 muitas bermuda gente por 16 e 99 meninos tem bermuda tem calça ó por 16 e 99 olha verde tem camisetas também tem ali eu tô vendo que tem até moletom olha lá que lindo olha esse gente esse aqui dá em mim um m aí esse outro aqui é xxl bem grande tá vendo quanta coisa e aí vamos continuar o nosso tour vamos que tem tanta coisa para mostrar para vocês gente muita coisa aqui mas muita coisa nesse outlet eu quero mostrar o máximo possível porque eu gosto de mostrar tudo nos mínimos detalhes se eu tivesse mais tempo eu ficava aqui fazendo loja por loja para vocês saindo aqui agora a gente perguntei para vendedora ali na tome se eles aceitam um livrinho de desconto lá do premium outlet de orlando ela me falou que sim se a pessoa vier com um livrinho que eles aceitam mas enfim né sou igual santomé então da próxima vez eu vou vir com o meu livrinho livrinho de desconto que eu vou pegar lá no lounge da nômade e aí eu vou eu vou comprar alguma coisinha aqui para ver se eles aceitam e eu vou falar para vocês tá mas enfim vamos entrar aqui na calvinho ó estão contratando quem quer trabalhar aqui a ave maria olha essas calças gente que lindas adoro calça assim ó com a boca bem bem larga e elas são coisalto a ave amei ai meu deus do céu já apaixonei difícil hein difícil não se apaixonar por alguma coisa quando eu saio cadê o precinho vamos ver será que essa aqui tem desconto gente 89 dólares e 50 centos ai meu bolso mas elas estão com 40% de desconto gente 40 por cento e você ainda ganha 15 por cento extra se você fizer na hora do caixa você fala eles vão pedir seu e-mail aí pra você ai pra você receber e-mail deles com promoções aí você automaticamente quando você dá você já ganha 15 por cento olha que chique ó cola em mim que vocês brilham vai vendo as dicas que eu vou dando aqui olha esse suéteres aqui gente 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 eu amei amei cinza esse aqui olha lá vão ver o precinho deles 98 dólares esses aqui estão mais caros gente porque é coleção nova tá falando que é o que chegou mas tem muita coisa aqui na loja com preço melhor olha lá ó 19 99 as calças ó 19 99 aí qualquer uma dessas calças está muito barato e as camisetas estão duas por 45 se você comprar uma é 30 está escrito ali ó lá ó é isso aí tá vendo então tá aí ó olha essas blusinhas que linda que linda gente paga o facinho facinho duas por 45 falar muito bonitas né e ainda vai ganhar 15 por cento na hora que chegar lá olhos tops aqui ó olha top gente ó meu deus 49 50 ó olha as cores e ainda por cima tem a calça gente as calças estão de 69 50 olha lá também tem 40 por cento tô vendo que tu tá com 40 por cento vamos ver né vamos ver que mais olha essas calças aqui eu adoro gente olha só vai que tecido tô amando as roupas que eu tô vendo aqui sabe calça com elástico assim que fica fofinha eu amo 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 essa aqui tem de amarrar e essa não é de amarrar você escolhe do jeito que você quer mas eu peguei mostrei que tem elástico não mostrei o preço cadê o preço gente deu preço dessas calças até que isso aqui tem 79 e 50 tudo que eu vou falando preço gente vão calculando com menos esse por cento aí que é o desconto que vai dar tá olha quanta coisa e no final gente da loja sempre tem a parte lá tiram igualzinho lá em orlando que eu falo pra vocês vá pro fundo da loja ó que bonito aqui a quantidade de coisas 75 por cento de desconto hora que eu acabar o vídeo se der tempo eu vou vir aqui olhar né que olha só ó tanto de calça aqui de moletom vão ver um moletom 69 50 com 70 e 75 por cento de desconto olha as cores que tem legal né o tanto de camiseta 2 por 45 se comprar uma sozinha 30 dólares olha as estampas olha uma mais linda que a outra fala sério se não é olha isso uma mais linda que a outra olha isso aqui tem até sutiã é biquíni gente que lindo deu preço desse biquíni aqui a parte de cima né vocês não gostam da parte de baixo que é grandinha usa a parte de parte de cima a lá 55 dólares a lá bonita né vamos ver vamos dar voltinha ali olha tem de tudo aqui gente tem calcinha se você comprar uma calcinha você vai pagar 15 dólares se comprar quatro mais vai pagar 12 em cada uma delas tá aí muita calcinha eu não vou me alongar muito porque eu quero mostrar outras lojas pra vocês dá uma voltinha vamos ver aqui na parte dos meninos tem muita camiseta também igualzinho das meninas lá duas por 45 dólares isso aqui é a parte masculina a gente falar moletom também dois moletons ali por 45 dólares se comprar um paga 30 olha a jaqueta que linda 40 por cento de desconto na jaqueta 128 dólares olha mas tem coisas aqui com 75 por cento tem shorts que estão com 40 por cento esses aqui cadê o preço deles quando vocês não acharem o preço vocês vão atrás do vendedor tá vai atrás que eles vão dar jeito de achar pra vocês olha lá quanta coisa com 75 por cento de desconto olha quanta calça menino terno uau olha olha só o blazer deixa eu ver cadê o preço disso aqui gente não tô achando não onde está o preço meu deus já perguntei pra vendedora né eu ia deixar vocês na mão ela me falou que tá aqui pro lado de dentro ó eu tenho que procurar sempre colocam para o lado de dentro gente ela acabou de me mostrar gente a lá quatrocentos e quarenta e cinco dólares a parte de cima tá e as calças cento e setenta e cinco dólares em todas essas cores aí onde será que custa no brasil meninos comentam aí comentem por favor ó eu quero saber é que aqui já tô achando caro né você imagina quatrocentos e cinquenta dólares olha essas polos aqui trinta e quatro e noventa e nove olha a quantidade legal né olha que bonito isso aqui gente muito bonito cento e trinta e quatro e cinquenta e a mochila também tá maravilhinda mochila está por cento e cinquenta e nove e cinquenta vambora então já fomos na tom já fomos na na calvin ó tá entardecendo tão lindo e agora gente onde que a gente entra vamos entrar aqui na nike logo tem certeza que vocês vão gostar de ver a nike será que a gente acha bastante coisa aí né muito modelo de tênis diferente dos modelos que a gente encontra em orlando e depois da nike nós vamos pra onde vou dar voltinha aqui tá um ventinho tão gostoso tão gostoso gente olha que paz em que paz pra quem quer fazer compra gente que isso eu tô gostando bastante desse lugar e vocês me deixem saber em deixa os comentários aí se vocês gostaram desse desse outlet acham que vale a pena pegar uma horinha de estrada para vir aqui ou não quem já veio comenta né a loja da nike é imensa imensa vamos entrar lá vamos ver tcharam ó camisetas que bonita que bonito essas cores aqui cadê os preços eu já fico doidinha gente quando eu procuro etiquetinha do preço e não encontro esse aqui tá lá dentro lá embaixo ó lá vamos ver 29 99 essas camisetas malha fria várias cores tá aí tem as calças aqui ó 44 e 99 olha que cores lindas moletom de corrida ó vamos ver bonito esse aqui 44 e 99 sabe o que a gente não é aquele moletom quente ó é uma é pra correr mesmo é um tecido bem fininho que bacana hein olha a quantidade de cor aqui marrom olha que linda esse aqui é corta vento quanto tá esse corta vento vamos ver 54 e 99 tem vários shorts aqui que eu tô vendo também 29 e 99 esse short olha aqui a quantidade ó tudo de pra corrida será que são todos eles o mesmo preço vamos ver peraí 24 e 99 ó as cores eu vi eu vi um moletom aqui diferentão esse aqui não é meu estilo né mas vamos ver se tem um preço que fácil pra mostrar pra vocês não tô achando não ai tenho nervoso quando não acho esse preço fácil gente aqui vou mostrar esse aqui ó que é o mais né um clássico assim todo mundo gosta deixa eu ver se esse aqui eu consigo aqui você tem 49 e 99 vai comentando se tá caro tá barato em relação aos preços de orlando quem teve por lá comprando ultimamente né porque assim que a gente que a gente ajuda as pessoas isso aqui tudo corta vento olha as cores o tanto preto com branco aqui 79 99 aqui achei caro gente várias camisetas calças ali atrás ó ai bonita olha e essas calças aqui leg parece é leg mesmo cadê o preço delas cadê achei 34 e 99 no precinho das camisetas não sei lá em cima peraí 29 99 essas camisetas eu tô vendo que tem uma arara aqui ó que tá com mais vinte por cento de desconto tá vendo além do preço que tiver aqui tem mais vinte por cento então 39 97 com mais vinte por cento 14 97 com mais olha essa calça gostei da cor dessa calça aqui vocês gostaram olha 75 dólares aí achei caro mesmo com 20 por cento pra mim é caro né aí gente já sabe né cada um seu bolso não tem outro jeito tem que falar pra vocês a realidade o que é caro pra um é barato pra outro não é verdade gente tô certo tô errada a então vou mostrar um pouquinho aqui a parte aqui dos tênis olha esse aqui é infantil vou mostrar só assim ó pra vocês verem os modelos que vocês vão encontrar será que esse aqui tem preço acho lindo esse modelo não deve tá aqui deixa eu mostrar aqui olha que bonito esse gente será que tá bem aqui nesse ladinho tá aqui ó 90 dólares vou mostrar alguns ó 44 e 99 olha os preços tô passando ó olha aqui tá barato em gente apesar que tá falando que é infantil mas tá um pezinho grande aqui que tem certeza que se espera que cabe em mim eu já comprei tênis infantil já falei pra vocês a porque o meu número é o 76 36 aí eu pego o número maior que é o infanto infantil e acaba servindo em mim gente principalmente o masculino né aí eu faço sempre uma grande economia olha que aqui atrás ó 54 97 tem esses tênis eu vou mostrar pra vocês igualzinho lá em orlando é uma parede gigantesca ainda tem mais 20 por cento de desconto em cima do precinho que tiver na caixa ó e aí você vai procurar aqui se acha algum que você gosta da sua numeração entendeu mostrar alguma coisa 44 e 99 vai sair por 39 99 que eles deixam uma tabelinha que é legal o preço que está na caixinha você olha e aqui na frente o preço que você vai pagar legal né gostei disso daqui porque aí a pessoa não precisa ficar fazendo conta de cabeça fica doido aqui olha quantidade de tênis gente olha isso que bonitão olha 65 dólares vamos ver que é mais que a gente acha aqui tô pegando branco vai ser que bonitinho 69 99 uma graça e mais gente queria achar uns modelos diferentes tem cores aqui gente para todos os gostos tá tem cores e preços também 90 dólares olha que tem um cinza olha lá 24 e 97 vai vendo tô falando vocês que tenham achado assim ó 49 e 97 aí você vai calcular com mais o 20 por cento de desconto o preço vai sair bom 54 e 54 e 97 lembrando que é uma loja de outlet então que não vai ter aqueles difícil vocês acharem aqueles diferentões né gente ó 54 e 99 este daqui olha esse que lindo tá sem o preço tem que perguntar daí para o vendedor viu quando tiver assim não tem outro jeito esse aqui também olha que bonito e colorido o que será que alguns estão sem sem preço aqui ó tá vendo ai fica difícil né porque que a pessoa tira olha vamos ver aqui tô vendo um aqui embaixo olha esse aqui que bonita essa cor gente mas cadê o preço do tênis não tem nem marcado nele apaixonei nesse tênis aqui falar a verdade vocês só que não é meu número não ele é maior olha aqui esse aqui também ó é um oito e meio olha que lindo olha que que eu vi aqui olha tanto de modelo não sei se é só esses que tem aqui esse aqui é o mostruário vocês pedem para o vendedor olha esse aqui cento e setenta dólares o pessoal vem pra cá fica louco querendo comprar esse aqui é infantil pequenininho sessenta e cinco dólares esse também infantil tá sem o preço vamos ver esse aqui ó de adulto enorme esse pesão hein um número onze e meio cento e dez dólares gente olha esse verde que lindo esse é jordan não é lindo cento e oitenta dólares olha esse aqui que graça duzentos dólares esse é diferentão hein gente quanto tá custando aí fala pra mim quanto tá custando aí no brasil um tênis desse quem souber que eu tô curiosa duzentos dólares as pessoas acham que aqui é bem acha bem bem dizer de graça e não é assim não né gente aqui também não é baratinho não olha a bolsinha atrás que diferente cento e noventa dólares tem mais aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês que tá tão bonito olha esse aqui aqui tá sem o preço que coisa olha o tamanho desse pé duzentos e dez e esse aqui gente super reforçado esse aqui parece pra fazer trilha cento e vinte e nove e noventa e nove que mais deixa eu ver se aqui que diferente duzentos dólares eu gostei desse ó olha esse cinza não é bonito gente cento e trinta e cinco dólares esse aqui também achei lindo lindão para os meninos cento e cinquenta dólares olha este essa cor linda também muito linda cento e quarenta e nove e noventa e sete tem um vermelho aqui branco com vermelho cento e vinte e cinco dólares o número é dez e meio e olha esse que diferente gente nunca tinha visto não olha que diferente jeans deixa eu ver cento e oitenta dólares muita coisa aqui diferente gente olha os corredores são cobertos também parecido com o outlet premium lá de orlando mas tem uma parte bem grande que é a céu aberto muito gostoso lugar tô apaixonada vamos entrar ali na michael course é bem menor já tô vendo aqui de fora que ela é bem menor mas será que tem promoção boa lá dentro que é isso que importa né gente vamos ver ó a não é pequena não tem a parte lá profundo também ó é linda olha as bolsinhas aqui 119 dólares olha que linda olha as cores uau pretinha não é graça gente cross body olha as mochilas 159 dólares qualquer uma delas muito bonito ó olha esse sobretudo por 99 dólares gente olha isso aqui dá uma olhada se não é a cara da riqueza já tô me vendo em nova york usando isso aqui hã olha quanto que custava 375 dólares gente e agora está por 99 olha lá a loja olha que linda essas aqui estão com 60% de desconto essas bolsas tá fácil pra ver gente oh meu deus eu não sei porque que eles não deixa fácil pra gente pegar aqui pra ver o preço tão difícil né quando eu tô filmando gente tá vendo tô merecendo tapinha nesse like em 678 dólares gente com 60% vai calculando oh mas é tão bonitinho olha isso aqui olha essa malinha aqui pra você viajar gente é muito linda né vamos ver quando eu conseguir vou pegar aqui pra ver 698 dólares tudo com 60% tá olha aí a quantidade de cores ó olha essas aqui 60% de desconto tem algumas coisas ali ó que estão com preço fixo acho que é mais fácil para mostrar pra vocês e assim depois vocês vem aqui pra conhecer mais olha só 79 dólares tá vendo as carteiras aqui linda olha as bolsinhas eu tenho uma dessa toda preta linda tá barato gente tá muito barato 79 dólares nem na rosa vocês vão encontrar bolsa da michael kors por 79 dólares não vai gente não vai não adianta essas aqui ó estão de 129 só que esse preço é um cross body uma bolsinha e mais uma carteira você vai pagar 129 uma carteira você pode escolher em uma bolsinha então vale super a pena né gente fala sério esse aqui é a mesma coisa ó 169 dólares você vai escolher a bolsa ea carteira não é legal olha a quantidade aqui ó vamos ver que é mais tudo que for aqui de preço fixo vou mostrar que eu consegui aqui ó 199 essas bolsinhas com esse modelinho lindas 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 139 essas sacolas aqui qualquer uma dessas ou as pequenininhas 139 dólares este modelo também tem uma preta faz um tempão que eu tenho acaba nunca a gente 119 dólares está apaixonada nessa aqui ó olha que linda gente meu deus está escrito meu nome aqui em algum lugar 159 dólares olha lá quantidade coisa que isso aqui também ó é a bolsa e mais uma carteira olha essa aqui também está escrito meu nome certeza ou produção presta atenção olha olha como brilha minha cara essa bolsa gente essa aqui olha só que bonita olha olha gente eu tenho que falar pra vocês tem de tudo que eu até gosto aqui não tem olha as cores a variedade de cores de estampa de modelo gente olha que charme essas bolsas e eu vou falar pra vocês as bolsas da michael kors dura pra caramba tô falando eu enjoo deixa a bolsa guardada aí eu uso outra um tempão daí eu pego aquela de novo e assim que é quem tem aí comenta se eu tô falando verdade ou se eu não estou gosto muito é da michael kors eu gosto também da quente spade minha queridinha amo quente spade amo bolsas da coach gente eu amo bolsa meu deus que loucura né eu amo bolsa grande bolsa pequena bolsa colorida bolsa sem cor ai gente eu gosto é de bolsa vambora vambora pra próxima olha ali na frente a coach vamos entrar né gente não posso vir aqui não entrar na coach falando que entra por esta porta então vamos olha que bonita vitrine qual dessas marcas de bolsa vocês gostam mais meninas olha só que eu vi aqui do ladinho vou virar pra mostrar pra vocês ó tem um starbucks ó que legal então tá bebida gostosa gente eu adoro café gelado daí quem já tomou olha tô vendo ali tem a gap gap kids gap baby muitas lojas a carters lá na frente é infantil também vamos dar uma entradinha aqui vamos ver a loja grande tem maior que a michael kors olha o tamanho dessa loja tem 60 por cento de desconto olha que graça ai que linda gente do céu cadê o preço 520 dólares com 60 por cento de desconto olha lá as cores ó muitas coisas aqui muito desconto que eu tô vendo ó 60 por cento 50 por cento a 139 tem aqui também parecida com aquela da michael kors o modelinho né lá cross body por 99 dólares tem mais ali ó por 99 são as menores vamos ver as mochilinhas que eu mostrei da michael kors aqui tá por cento e quarenta e nove lá olha que linda essa só que aquela da michael kors é bem maior essa aqui é um tamanho médio nessa bolsinha maravilinda 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 gente é só que eu tenho uma parecida igualzinho na verdade só porque é diferente essa aqui ó adoro adoro a minha tá com 60 por cento de desconto o preço dela original a 450 dólares muita coisa né olha aqui essas aqui cento e sessenta e nove olha esse aqui pra sair à noite gente na balada olha as cores muito bonito é muito bonita mesmo aqui tem essas por cento e dezenove ó olha lá as cores e aí quero saber qual é a marca preferida de vocês ou vocês são assim como eu que gosto de várias eu gosto de várias a gente não consigo me decidir então tá aí ó muita coisas aqui estão com 50 por cento olha essas pequenininhos olha que gracinha olha branquinha gente quero ver aqui agora tô curiosa deixa eu ver será que eu consigo abrir ai meu deus deixa eu me ver vamos ver se etiquetinha tá aqui que eu tô curiosa para saber se 50 por cento não vai sair barato né acredita que não tá aqui fez tudo esse esforço estressei agora em estressei embora para a próxima loja só por causa disso ai gente olha vou falar eu acho assim quando a pessoa eles querem entender né eles querem vender eles deveriam deixar assim o preço mais fácil possível antigamente vou falar pra vocês aquelas etiquetinha ficava pro lado de fora das bolsas quem se lembra quem já veio pra cá é pra orlando fala aí pra mim ficava tudo pra fora então era facinho da gente ver aí eles vão só dificultando o negócio colocando pro lado de dentro não quer falar o preço né a pessoa fica procurando e principalmente pra quem tá filmando como eu é mais complicado né que você filma com uma mão abre a bolsa com outra sozinha tem que assoviar chupacana ao mesmo tempo olha carters aqui tá falando que tem até 70 por cento de desconto essa loja é maravilhosa para comprar roupa para bebê e pra criança pequenininha e cresceu um pouquinho gente tem essa outra que se chama o chicote bigote ó ali já é pra criança um pouquinho maior também tem muita coisa bonita tá muita coisa as mamães piram nessas lojas olha a gente que eu tô vendo aqui tem uma lojinha só pra coisinha de cachorro nem vou entrar senão não sai nunca mais vou querer tudo pra pole é grande vou querer tudo é aqui ó befe body words eu amo essa loja acabei de soltar um vídeo dessa loja esses dias atrás procura aí que vocês vão ver quem não conhece pra conhecer essa loja que é maravilhosa pra mim é melhor do que vitória secret claro que aqui não vende lingerie mas aquelas noções do corpo eu pra mim é bem melhor essa daqui tá ó aqui tem armani exchange eu vou mostrando pra vocês tô passeando um pouquinho aqui no corredor olha gente que delícia passear aqui assim nessa paz com vocês conversando olha hugo boss vazia loja gente patrícia será que é o horário não é o horário não gente porque é seis e meia da tarde aqui não é horário olha uma loja da troca essa loja aqui ó famous futebol é uma loja multimarcas vende muitos tênis aqui de várias marcas vezes eles fazem promoções tipo assim compre um pelo preço inteiro o outro você paga metade do preço então às vezes vale a pena e às vezes encontra aqui algum modelo que você estava procurando em outra loja e não encontrou né então vale a pena vocês darem uma olhada também tem lá em olhando tá olha uma loja de chocolate produção infartaria que agora a produção olha sem liquidação anual gente essa loja aqui ó colúmbia é muito bom não faz me agora o pessoal que pesca né que faz esses esportes que fica no sol olha tô vendo coisa lá de 1999 pessoa pira e dentro dessa loja olha que eu tô vendo forever 21 tem uma placa imensa ali ó falando que tem descontos de até setenta por cento essa loja e quem tem filho adolescente quem gosta de modinha umas roupinhas mais descolado é muito legal sempre tem a parte da promoção que fica lá no final da loja gente não esqueçam tô sempre falando pra vocês vão no final da as melhores promoções liquidações é lá no finalzinho da loja tá quem avisa amigo é e aí já se inscreveram no canal se não se inscreveu tá esperando o que dá um tapinha bem gostoso nesse like se inscreva no canal vamos lá vamos aumentar a nossa família essa loja gente é só de uniforme muita gente me pergunta porque sabe que a enfermeira no brasil e me pergunta onde que compra os estudos estudos é os nossos uniformes que o pessoal da área da saúde usa aqui eles não usam jaleco olha aqui nessa loja vocês vão enlouquecer tem de tudo quanto é jeito tem aqui pra quem é pediatra e usa tudo decorado pra criança trabalha com né dentista é psicólogo gente essa loja é uma loucura essa loja que também é muito boa para comprar sapato é outra multimarca olha quantidade de coisa ó olha lá vai vendo não vou entrar em todas as lojas gente que não vai dar tempo tá gostaria muito gostaria muito mas agora que eu já vim aqui a minha primeira vez aqui também está vendo que ele tem a rebouco ali na frente ela ó e aqui a puma é minha primeira vez aqui mas agora que eu já me apaixonei gostei mesmo gente achei lindo achei lindo esse lugar bem gostoso eu vou voltar mais vezes com certeza e aí quando eu vier eu vou entrar em outras lojas que eu entrei da outra vez entendeu vou revezando que não dá pra entrar tudo de uma vez essa loja aqui américa eagle as meninas gostam muito de shorts jeans e calças que vestem bem tá as calças jeans daí então também vale a pena vocês darem uma olhada johnny ó que é uma lojinha multimarcas também encontra muito tênis diferente vou dar uma entradinha que só vocês verem olha isso olha a quantidade ó que vocês vão encontrar aqui olha esse aqui olha 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 esse gente que lindo 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 esse tênis esse que tá na promoção tem muito tênis bonito aqui gente muito de várias marcas né vocês estão vendo olha 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 a altura deste tênis gente olha que diferente 89 99 gente tem muita coisa legal olha aqui da vans ontem uma parte aqui só com tênis da vans da converse ó tá vendo muitos tênis muito gente vai olhando estilo da loja a garotada ama os meninos né porque tem camiseta tem uma pegada assim é streetwear então desse jeito olha que chique que eu tô streetwear olha aqui eu não vejo o povo do brasil falando do new balance né mas aqui o pessoal usa bastante engraçado teve uma época que era moda né sei lá vamos lá zoom e esse também aquela ali é uma coisa outra loja que os jovens gostam muito a pegada bem assim surfista é por aí surfista embora ó que delícia olha os banquinhos como são olha pessoal aqui também tem uma loja da sketchers e da underarmor tá vendo olha joguinhos de sofá por tudo quanto é lugar aqui tudo esperando as produções para sentar o que vocês acham produções olha aí a loja da horley essa marca aqui também gente pessoal que gosta de surf praia gente os meninos adoram quem conhece essa marca comenta aí e aí eu dei a volta olha aí a conversa eu dei a volta entrei por um corredor sair no outro vão ver pra lá pra lá estacionamento ali tem um food truck não sei do que é de fast food né alguma coisa aí tem outros corredores lá para o outro lado com certeza que é de speed deve estar pra lá eu vou lá dar uma olhada né gente vocês vão comigo aqui nesse outro corredor eu tô vendo que eles têm uma loja da livais ó que legal tem parece que tem bastante coisa ali vão ver promoção será falando que tem 40 por cento de desconto em todos os jeans é quanto bom né gente que mais ali na frente olha que dá o estar a gigante ao estar é o nome da loja gente da loja porque eu tô vendo que tem umas coisas diferentes tona vou entrar aqui vou entrar porque eu fiquei besta com essa loja dá uma olhada uau gente parece camisa de time mas é diferente que tem assim gente que diferente e que isso nunca vi essa loja 125 dólares olha gente olha as calças de caveira lá em orlando não tem essa loja eu não conheço vocês conhecem gente tem uma jaqueta que olha que diferente tona olha lá mega diferente agora aquela camisa bonita ó ó mas ea frente dela vai botar uma caveira não tá entendendo se minha produção tivesse aqui ele é saber explicar tudo pra vocês ali parece de time normal vamos lá pro outro lado ali parece tudo de time uma uma parede uau olha esse aqui é né gente vão ver ou não é eu não entendo eu vou ver 120 dólares camisetas aqui aí tem o nome de que time esse aqui vai falando futebol americano é será que é do homem como chama o porque tem futebol americano em tudo quanto a escola aqui né em escola de segundo grau high school universidade será que é pode ser né o eagles não conheço não desculpa aí gente mas eu entrei aqui pra mostrar pra vocês porque eu tô achando muito legal não é diferente olha aí a quantidade aqui é de como chama beisebol uniforme eu conheço gente não é assim corte dessas camisas aqui é tudo de beisebol ó olha lá vamos ver quanto que é uma dessa 120 dólares olha atrás como é que é a gente produção tem que vir aqui vou ter que fazer um vídeo só nessa loja aqui mas junto com a produção que é o miami com certeza esse aqui é do time de miami no time de que né 125 dólares cadê os meninos aí do canal vocês vão ficar rindo né ai gente vai ficar rindo falar patrícia não sabe que é isso que aqui não sei gente não sei mas eu sei que é bonito tô mostrando pra vocês achei diferente não é diferente olha tem um monte de bermuda ó eu tô achando até a pegada das pessoas que estão aqui na loja bem assim diferente os meninos falando diferente fala rápido que eu não tô nem entendendo gente fala sério não entendendo nadinha olha tanto de camiseta até de mcdonald's a gente que isso enfim a loja inteirinha com esse tipo de camiseta inteirinha camiseta bermuda camiseta bermuda e tudo quanto é jeito que vocês imaginaram eu achei linda essas luminárias e eu já entendi aí já falou meu já falou meu olha então essa camiseta eu vou mostrar olha aí a pegada como que é aqui da loja olha esse aqui camiseta chicago isso aqui é de basquete certeza muito legal gente muito legal várias cores olha essa jaqueta gente tô besta me amarrota que eu tô passada nunca tinha entrado numa loja assim nunca eu sei que é infantil porque pequenininha a mais jaquetas aqui nem nunca vi pra falar a verdade ninguém usando uma jaqueta assim não vi não conheço os tênis quem já conhecia essa loja fala aí a vocês acharam diferentona né bem diferente olá náutica lá na frente avan vamos ai estou passeando eu e eu mesma comigo mesma me curtindo curtindo o céu olha que noite linda curtindo essa paz curtindo vocês tão gostando gente do nosso passeio eu espero que vocês estejam gostando em que estou filmando com tanto carinho pra vocês já falei que eu amo vamos fazer vídeo pra vocês amo mostrar as coisas aqui lá no nosso instagram quem não segue nosso instagram a gente está perdendo lá eu mostro nosso dia a dia um pouquinho da nossa vida mesmo né pessoal é legal vocês conhecerem a gente se sente mais juntinho não é vai lá vai lá vai lá seguir o instagram do viajar muda tudo olha aqui uma loja só de velas vocês sabiam que aqui eles adoram velas eu não era fã não mas agora agora eu já tô gostando ali ó 5 velas por 60 dólares eu comecei a gostar gente acender quando está assistindo filme quando você tá tipo assim na época de natal comprei umas com cheirinho com canela coisa de natal meu deus que delícia que fica o quarto entendeu e aqui até os adolescentes gostam pasmem os adolescentes vão nos aniversários e leva vela de presente um pro outro legal né hora eu postei uma loja bem barata bem boa mesmo assim pra comprar coisa pra jovem também então olha esse salão de beleza não é um spa fazer unha que cor linda desse lugar olha olha que graça lá dentro os lustres e aí dá até pra fazer uma unha aqui gente fala sério dá até pra fazer a unha olha uma sorveteria olha o nome da loja ó pop culture sei lá como é que fala isso enrolei agora mas é uma cultura pop né ó achei muito legal porque tem essas coisinhas de outro dia que eu vier aqui gente eu vou filmar essa lojinha aqui que eu gostei adoro olha a lequina aí ó quem gosta ó eu gosto das coisas aqui gente eu acho engraçadinho não tem na minha casa mas ó olha lá olha isso aquilo ali tudo é de colecionador entendeu olha aqui é grande hein não é pequeno não olha baby oda a baby oda já tem o meu né eu tenho o meu tô apaixonada no baby oda e vocês gente conhece baby oda vocês já viram meu baby oda vou mostrar pra vocês de novo lá no instagram como ele é fofo olha a loja da gues vamos entrar tá convidativa bonita hein olha que tanto de camiseta 50% de desconto não compre uma pelo preço normal e a outra você ganha 50% de desconto então vamos ver o preço né 29 99 30 dólares e a outra na segunda você paga 15 olha que legal olha gente olha aquela ali tem até pérola gostei dessa cor aqui não tá bonita gente olha essa aqui a gues é uma loja gente custo benefício muito bom sabe não é cara ó 50 dólares tá promoção os casacos olha que bonito inverno tá acabando é hora de comprar para guardar né olha esse vermelho que bonito você agasalha gostoso não é muito grosso 50 dólares óculos aqui é barato 35 dólares qualquer modelo ó legal né olha as laterais deles é bonita gente óculos daqui já tive vários muito bonita e tem as caixinhas essas caixinhas aqui vocês têm que pagar se vocês quiserem tá deixa eu ver o preço aqui mas cadê o preço 12 99 cada uma delas mas se você não quiser comprar a hora que você chegar no caixa para pagar o seu óculos eles vão te dar uma outra que é mais simplesinha os meus óculos tudo tem da outra gente que eu não compro esse grandão não fica enorme dentro da bolsa né eu só tenho essas caixas grande quando eu compro aqueles óculos mais caro que é da guti versátil essas outras prada e eles vêm com esse com essa caixa já já vem com a caixa grande junto e aí eu tenho mas fica né fica em casa eles geralmente vem com uma caixa maior e uma menorzinho assim tipo uma bolsinha pra você que eu carrego na bolsa sabe se não tomou espação né gente aí fala sério não dá e aí ó o tanto de bolsa quem vê pensa que eu tenho um monte de óculos chique desse que eu tô falando né gente eu não tenho um monte não mas eu tenho alguns tem que falar a verdade alguns eu tenho porque eu amo óculos eu amo óculos de marca sem marca assim gente quando eu apaixono por exemplo um óculos aqui você viu 35 dólares não é sem marca da gays né mas não é uma marcona assim famosa eu compro de boa não tô nem aí entendeu eu uso o que meu o que me o que me faz bem que me faz sentir bonita que me faz sentir bem entendeu é isso não só esse negócio que tem que usar só coisa de marca se eu gostar de um que também não seja de marca que também que não seja tão porcaria para não estragar a vista né porque minha vista já não tá aquelas coisas não minha visão já da verdade a gente já tô usando usar óculos de grau já faz é horas que eu tô usando ai gente quem já me encontrou por aqui fala aí quem já veio pra cá passear e me encontrou aqui por orlando aqui eu tô em tampa falando de orlando né que é tão pertinho aqui pelos outlets a loja da adidas é comenta aí como é que eu tava de óculos sem óculos o que vocês acharam de mim sou igual no vídeo sou mais alta sou mais baixa a fala aí que eu quero saber eu quero saber a gente faz que tem uns tênis aqui na promoção será que eu entro aqui pra ver a tá falando aqui tem cinquenta por cento de desconto mas tem uns tênis ali aparece que sabe quando coloca tudo na promoção aí já me chamou atenção né vamos lá tem que confirmar vou dar uma olhadinha vamos ver um é isso mesmo uau olha aqui gente tem cinquenta por cento de desconto nesses tênis aqui então será o benedito será vai ficar muito barato gente é isso mesmo acabei de perguntar pra vendedora o precinho que tá aqui na etiqueta vai estar pela metade do preço com mais cinquenta por cento então vamos calcular que você que vão colocar 60 arredondar para ficar mais fácil então esse tênis vai sair por 30 dólares só que ela me falou que é o que tem aqui é essa numeração se der sorte de achar o seu esse aqui por exemplo é um número oito e meio já não dá em mim é apertado tem isso aqui é uma chuteira gente ó 90 dólares vai sair 45 e esse aqui o número oito tem 100 dólares vai sair 50 vai vendo aí se vale a pena a visse é caro em 150 dólares vai sair 75 vamos ver esse aqui não achei nenhum do meu número nove e meio esse aqui achei bonito em 80 dólares vai sair 40 olha esse que graças e pequenininho número 4 e esse número 7 o gente tão bonito e também vai sair 30 dólares gente 30 dólares olha esse também vai sair 30 dólares não tem não tem meu número enfim tá vendo com que é o negócio tudo 30 dólares esses aqui ó gente tá vendo é bom a gente dá uma olhadinha e ela falou que o resto da loja tá tudo com 50 por cento tá ó as plaquinhas tá vendo tudo amarelinha 50 por cento ao tanto de bermuda ao tanto de coisa que nem vou filmar aqui mais gente porque já está ficando tarde faz um tempão que eu tô aqui se eu ficar filmando não sei daqui a pouco eles vão me botar pra fora deixa eu só mostrar esse aqui rapidinho olha camiseta feminina por 9 98 9 98 10 dólares olha as cores olha só que bonitinha estampa tá muito barato os camisetas e aí ó desse lado aqui tem mais que ver olha lá olha estampa olha lá que bonitinho olha então e aqui nessa nessa parte eles colocaram feminina e ali do outro lado masculina olha só um tanto de coisa por 9 98 fica tudo masculino ó meninos olha aí baratinho baratinho aqui atrás também tem mais estampas olha lá legal hein muito legal ai que gracinha esse chapéuzinho eu falo que eu tenho que sair da loja e não sai ó de 30 vai sair por 15 então com tudo tá com 30 eu tenho disso aqui hein gente eu adoro essa bolsinha aqui eu tenho isso aqui eu levo pro parque com água com sanduíche ela é térmica ai deixei cair 28 dólares vai sair 14 já vou pegar tá deixa eu só acabar de filmar isso aqui mostrar pra vocês eu tenho uma preta e tem uma cinza olha lá como que é toda com alumínio ó por dentro muito boa muito boa mesmo vale a pena vocês comprarem uma dessa aqui pelo menos pra levar água eu levo quando eu vou sair de carro fazer vídeo pra vocês eu deixo no carro uma água uma fruta entendeu e a outra a minha filha paola que anda dei pra ela produção tem uma maior pra andar com ele mas enfim gente 50% em toda loja tá legal né tá vendo tem bastante desconto sim com certeza como em qualquer outro outlet na época de feriado já falei pra vocês várias vezes né patrícia qual é a melhor época pra fazer compra nos estados unidos nos outlets no shopping perto dos feriados perto não durante os feriados geralmente no final de semana que antecede os feriados principais feriados aqui americanos tá bom aí eles fazem promoções assim de 60 a 70 às vezes 70% com mais 20% extra olha que loja linda infantil eu já fiz vídeo falando aí no canal dessas épocas uma por uma já fiz um rio lá no instagram procura lá onde eu coloquei a lista de todos os feriados as datas pra vocês ficarem por dentro corre lá e salva que é muito legal manda pros amigos que vão viajar que vai ajudar demais né demais porque você vai planejar planejar você que ainda vai planejar sua viagem você consegue se planejar pra vir numa época dessa olha a Kate Spade aí ó minha queridinha também tem bolsa daí 75% de desconto gente olha que vitrine linda bem que os seguidores me falaram tem muito mais variedade de coisas né ó assim às vezes você vai lá no Outlet lá de Orlando vende demais gente eu já falei várias vezes pra vocês não pensem você gostou pega não vai pro hotel pensar que eu já fiz isso muita vez de ir pro hotel quando eu vinha passear aí depois eu penso e volto amanhã não tava mais lá hoje em dia quando eu moro aqui também às vezes quando eu falo assim eu vou terminar gostei disso aqui vou terminar o vídeo e vou voltar não tem mais não tem mais também já começou de acontecer comigo produção acho é bom que aí eu não gasto né produção adora gente essa loja aqui eu já falei pra vocês dela várias vezes já fiz vídeo lá em Orlando ela é gigantesca ela vende várias marcas de grifes famosas o nome é Saks Fifth Avenue Saks Fifth Avenue gente pra comprar óculos de marca um preço bom Prada Gucci Versace olha tudo quanto é marca que vocês imaginarem bolsas de marcas sapatos essa loja é o que há é o que há tá então se você vier nem que não seja aqui em Tampa é legal que aqui nesse Outlet também tem mas em Orlando Miami sei lá onde você for procure por essa loja vocês vão gostar se você gosta de desse tipo de coisas assim dessas marcas eu sou a louca do óculos eu adoro óculos né adoro bolsa então essa loja aí é uma das minhas queridinhas tá gente do céu seu Outlet é grande hein ai que carro bonito esse posto aqui olha também tem aquela loja de maquiagem ó The Cosmetic Company Store ele sempre tem umas maquiagens em em promoção lá no fundinho essa loja é pequena com certeza nem vou entrar aqui é pequena aqui e é pequena lá em Orlando também lá no fundinho da loja ele sempre coloca uma paredezinha com várias promoções muito baratinha gente já vi várias pessoas postando falando que acha coisa muito tararim tararã entendeu toda vez que eu vou lá já falei eu já falei outras vezes eu já comprei gloss gloss e batom olha que carro lindo porém gente base essas coisas de pó eu nunca encontrei na minha na minha tonalidade da pele tá não custa entrar não custa entrar então de repente você encontra alguma coisa barata né e você vai economizar bastante eu vou fazer um vídeo nela lá em Orlando pra vocês bem detalhado mostrando ela é pequenininha e aí vocês comparem os preços vou mostrar essa parte do clearance né que essa da promoção aí pra vocês verem como é que é né porque quando a gente fala às vezes a pessoa não consegue entender e quando a gente mostra a pessoa ela visualiza melhor tá bom então se você já comprou muita coisa nessa loja também comenta aí vocês acharam bastante coisas eu já achei vários gloss por 10 dólares já paguei 5 dólares em batom da MAC 5 dólares pasmem mas não é uma grande variedade de cores não tá você tem que geralmente são cores mais escuras né vermelho vinho é você tem que dar sorte de encontrar olha que eu tô vendo gente eles têm banana república e aqui também eu sei que tem muito seguidor do canal que gosta demais dessa loja e eu também acho que as roupas daí são ótimas vale a pena vocês conhecerem né se vocês ainda não conhecem quando vierem dá uma entradinha tô vendo que aqui tem várias lojas de perfume bem parecida acho que até são marcas né são redes redes de loja de perfume que é muito parecida os nomes com as que a gente vê no premium outlet lá de Orlando em Miami né parece que tudo loja de óculos também tem a sungress olha lá olha lá quem conhece essa loja aí tem óculos de tudo quanto é jeito gente de tudo quanto é jeito de vez em quando vocês acham uma promoçãozinha boa aí viu ai meus amores amei passear com vocês amei vocês gostaram do nosso passeio eu espero que vocês tenham gostado hein olha tô cansada gente cansada falando aqui sem parar faltou fazer comprinha né gente produção já andou fazendo tanta comprinha esses dias se eu fizer mais alguma comprinha tô frita tô frita sentar um pouquinho aqui nesse banquinho curtir um pouquinho aqui a paz tá vendo que tá bem escuro já tá a noite curti uma musiquinha acho que eu vou ali no Starbucks tomar um cafezinho gelado e vou pra casa espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de conhecer mais essa opção de Outlet aqui na Flórida nos Estados Unidos pra vocês se você gostou não sai daí sem deixar o seu like dá um tapinha gostoso aí nesse like se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito vamos lá vamos fazer parte da família Viajar Muda Tudo te espero lá no Instagram hein então beijo enorme pra vocês que estão sempre aqui juntinhos comigo pra vocês que estão chegando agora um beijo enorme com muito carinho já se inscreve aí vem fazer parte da nossa família vamos que vamos né vamos que vamos até o próximo vídeo tchau